É um canal. Eu comecei meu trabalho em São José, no Grupo Gaia, de Música Regional. Comecei com o Gaia, depois fui em dupla com o Snarteles, Ronaldo Santos, tudo da Música Regional. E agora eu fiz um trabalho solo, do CD Arapuca, que tem vários compositores do Vale, da região, de São José. E o próximo CD, com certeza, terão outros compositores de peso de São José. Também o Dimas Soares, Julinho Neme, se me permitirem, claro. E músicas de minha autoria também, que está surgindo uma parceria com o Julinho Neme. E, se Deus quiser, vai ser um trabalho na altura do Arapuca. E do seu trabalho, o que você vai mostrar para a gente hoje, Margarete? Bom, eu vou mostrar uma canção que eu compus aqui na Serra da Mantiqueira, bem na divisa de São José dos Campos. E ela retrata bem ali a montanha, as vegetações da Mantiqueira. Então, é o que eu pretendo mostrar, a Mantiqueira de minha autoria. Música Carapaz, Manacá, Samambaia, Braba, Guaresmeras, Araucárias, Pedras, Peixos, Hortências, E mata a Virgem na Serra da Mantiqueira. Araucárias, Pedras, Peixos, Hortências, E o Paro, Linho da Água, Cachoeira. Carapaz, Manacá, Manacá, Samambaia, Braba, Guaresmeras, Araucárias, Pedras, Bichos, Hortências, Bichos, Hortências, E mata a Virgem na Serra da Mantiqueira. Araucárias, Pedras, Bichos, Hortências, E o Paro, Linho da Água, Cachoeira. Araucárias, Pedras, Peixos, Hortências, E mata a Virgem na Serra da Mantiqueira. Araucárias, Pedras, Peixos, Hortências, E mata a Virgem na Serra da Mantiqueira.